Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente meu irmão, minha irmã, palavra lançada em nossos corações juntos vamos refletir estamos mais uma vez hoje Jesus ensinando essa décima nona semana do tempo comum ensinando para os seus discípulos hoje minha gente, sobretudo Pedro Pedro pergunta para Jesus Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até sete? Jesus vai dizer não não te digo até sete, mas setenta vezes sete minha gente, o perdão não é algo numérico a gente não conta nos dedos seria muito fácil, não? você imagine sete oportunidades você, eu, a gente já teria passado de sete pontos, não é verdade? e o perdão, ele tem que ser perpétuo ele tem que ultrapassar toda e qualquer regra errar todos nós vamos errar o perdão, minha gente, é até o final da vida é infinito e é tão bom quando a gente tem um Deus assim que olha com carinho, sem julgar, sem preconceitos um dia Jesus encontrou com Madalena com a pecadora, com Pedro, com Zaqueu, com Mateus com você, comigo, com todos nós e ele não colocou o nosso pecado na balança e deu a sentença não foi assim que funcionou mas ele olhou com carinho ele estendeu a mão, ele lançou um olhar olha o convite de Jesus para a pecadora ninguém te condenou? eu também não te condeno que história é essa? por que que nós queremos colocar a toga da justiça? por que que nós queremos sentenciar o nosso irmão diante do erro? será que você não é humano? será que você também um dia não vai errar na sua vida? portanto minha gente, sempre o cuidado é mais importante um pé atrás sempre nos ajuda a olhar com carinho um pouco mais a nossa vida Deus é aquele que nos dá essa oportunidade não vamos perder Ele nos perdoa e é claro o perdão é para a gente exercitar no dia a dia com os seus familiares com seus amigos e amigas lá no seu trabalho e na sua escola consigo e com o nosso Deus a vida portanto é perdoar e ser perdoado desço sobre vós a benção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém